Você percebe que acabaram os jogos de melhorias, aquele lance de eu preciso me adequar, melhorar, trocar o bem pelo mal, trocar o errado pelo certo, o sim pelo não, o não pelo sim, o certo pelo errado. Esse jogo confuso, que a estrutura prega, principalmente anônimos, outras irmandades, isso aí acabou, né? A estrutura vista da forma como ela é, ela não pode melhorar, ela sempre vai ser a mesma coisa, ela não tem como ela melhorar. Para ela é só o fim, né? E não uma adequação, uma outra roubagem, uma outra... Então é um alívio, né? Quando você chega nesse determinado ponto também, de perceber, eu não tenho que fazer mais nada, né? Porque sou eu, como é que eu vou fazer algo para melhorar eu, né? Então acabou tudo, né? Detonou, né? Só acabou toda essa parafarnalha aí. Leva muito tempo para o indivíduo perceber esse jogo ilusório de troca de condicionamentos. A mente está tão confusa, está tão insegura, está tão alicerçada no medo e no cálculo ao sentado, que ela não consegue perceber além dos limites de seus condicionamentos. Então ela não consegue perceber a falência da ideia de melhoramento. Olha a própria palavra, né? Melhoramento, né? Vamos melhorar essa mente aí, a mesma mente. Isso é o que está escrito lá nos arquétipos do cristianismo quando eles falam sobre o sepulcro caiado. É um sepulcro, você joga cal lá, quem passa acha bonitinho alguns dias, daqui a pouco o cálculo sai e revela novamente que ali é só um sepulcro. Então melhoramento não é mutação, como a gente já falou. E esse melhoramento, ele está sempre embasado num condicionamento que essa mente adquirida recebe. Ela recebe um condicionamento que mostra para ela, olha, isso aqui é defeito. E agora você precisa melhorar e buscar pelas virtudes. Tá, o que é virtude? Ah, a virtude é isso, é isso, é isso. A mente não sabe o que é isso e ela entra de novo no imaginal, imaginando o que são essas virtudes. E aí ela vai fazer um esforço para alcançar essa virtude que ela não conhece. É só mais um condicionamento que é sustentado por uma doação psicológica de fora que não foi questionada com propriedade. A partir do momento que você questiona com propriedade essa doação psicológica de fora, ela cai por terra. Então aí cai toda essa ideia de sistema, de programação, de metodologia, de práticas, de rituais, de oratórias, de escolas de mistério, de mestres, de gurus, de mentores espirituais, de seres de outra dimensão que canalizam através de um indivíduo aqui mais sensível, a sua mensagem superior que pode fazer com que a raça humana entre num outro nível de consciência natal, quinta dimensão. Acaba todas essas coisas. Chacras. Arranca tudo isso. Porque isso aí dá para você aceitar enquanto a mente está muito confusa. A partir do momento que a mente começa a ser esclarecida por meio dela mesma perceber seus condicionamentos, esses condicionamentos irem caindo, tudo isso deixa de fazer sentido. Mais nada disso faz sentido. E a mente vai ficando com o que é, o que é, a própria estrutura. Aí ela fica só observando a própria estrutura, o seu próprio mecanismo de funcionamento. E aí ela vai entendendo cada vez mais das suas limitações, de seus traumas, de suas manias, de suas tendências, de seus achismos, de suas crenças, da sua falsa percepção da realidade. E isso se torna muito maior se o indivíduo, no decorrer desse processo de descondicionamento, ele vivenciou uma breve experiência do estado incondicionado de ser. que também, por falta de clareza, depois que ele tem isso, ele vai correr atrás de literaturas aí que vão condicionar com um monte de nomes. Experiência de Deus, experiência do sagrado, foi a vinda do Espírito Santo, foi o estado de samadhi. Vai pondo um monte de nomes e não tem nada de mais, não. Ali é só, unicamente, um estado de ser incondicionado. A mente não está nem condicionada ao próprio corpo. A própria noção de eu nesse estado incondicionado. Porque o próprio eu é um condicionamento, é uma imagem. Então, leva muito tempo para o indivíduo perceber tudo isso e perceber que o que precisa ocorrer é uma mutação que ele mesmo não tem como produzir essa mutação. Então, leva muito tempo para o indivíduo perceber que o que precisa ocorrer é uma mutação que ele mesmo não tem como produzir essa mutação.